O novo jogo do Leatherface é exatamente o que o gênero de terror assimétrico precisa. Ele é bonito, fiel à obra original, realmente dá medo e é divertido pra caralho. Porém, pra esse jogo fazer sucesso, ele vai ter que ir de encontro ao seu primeiro problema, o público casual. O jogo do Massacre da Serletica, ele tá incrivelmente fiel à obra original, até os mínimos detalhes, como o jeito que o Bubba fecha a porta, o seu quartinho vermelho e até o pulo da Sally. Ele até que tá bem otimizado em relação aos jogos que estão sendo lançados esse ano. Ele dá umas travadinhas em algumas cutscenes, mas como o jogo tá em beta, ainda dá pra ser corrigido. O game tá assustador, divertido e tem infinitas possibilidades de interações entre os canibais e os sobreviventes. Dito isso, eu acho que algumas coisas precisam de ajustes caso o jogo queira ter uma chance de atingir um público maior. Mas quem seria esse tal público casual, Profits? Chablauzinho. São aqueles jogadores que têm um tempo limitado pra jogar. E muitas vezes eles jogam só como um passatempo ou um hobby. Talvez eles passem algo entre 2 a 7 horas por semana e até menos do que isso jogando. Geralmente esse público é bem grande e é a maior população dos jogos mais mainstream. Então, obviamente, esse é um dos públicos que as empresas querem atingir. Não só eles pagam pelo jogo que eles mal jogam, como muitas vezes eles ainda compram DLCs pra não jogar também. Eu poderia estar especulando se eu não tivesse no meu lugar de fala, Chablauzinho. Eu tô cheio de jogo que eu nunca nem joguei na Steam. Mas por que é que eu acho que esse jogo vai ter dificuldade de alcançar o público casual? Bem, eu digo isso porque no momento o jogo não está tão intuitivo assim. Eu sei, Chablauzinho, que você vai jogar o jogo e logo vai entender ele. Porém, o jogador casual, ele não vai ter tanto tempo assim pra aprender que de sobrevivente você tem algumas etapas. Primeiro você tem que sair do porão e depois você tem que sair da segunda estrutura para uma área aberta. E depois dessa área aberta, você vai tentar escapar do mapa. Mas só depois de achar itens específicos e seguir rotas específicas. São várias etapas e com muitas condições de vitórias diferentes, Chablauzinho. O que adiciona uma camada extra de complicação pro jogador aprender. De killer pode até parecer mais simples. Porém, você meio que tem que dificultar a passagem dos sobreviventes por cada uma dessas etapas. E ainda tem as suas próprias responsabilidades pessoais como alimentar o velho vampiro e ligar o gerador e a bateria. Além de revezar de guardinha com outros dois emanéis em cada um dos três portões. Porém, existem algumas mudanças que podem ser feitas para deixar a condição de vitória e objetivos do jogo mais claros. Não necessitando que o game mude para adotar os casuais. Por exemplo, no canto direito da tela, nós temos um feed de informações que aparecem para te dizer o que está acontecendo na partida. Porém, geralmente eu fico tão focado no jogo que eu nunca nem olho para essa barrinha. E olha que lá dizem informações importantíssimas como, por exemplo, avisar que abriram a porta X ou que saíram da porta X. Mas como o jogo é cheio de efeitos sonoros altos e uma trilha sonora que realmente dá uma sensação de desconforto, meio que esse letreiro passa batido. Uma solução seria adicionar um efeito sonoro de pop quando fosse uma informação mais importante aparecendo no feed. Já para chamar a atenção até do jogador mais lesado. Ah, Profits, obrigado, cara. Ninguém nunca se preocupou tanto comigo. De nada, Xablauzinho. Outra coisa que eu acho muito importante seria quando você abrir um portão e mostrar uma indicação da localização dele. Olha, eu não sei se estava bugado, Xablauzinho, mas muitas vezes que eu abri um portão de sobrevivente, eu simplesmente não via a aura dele. O que pode ser uma escolha proposital, já que cada mapa tem cerca de 4 variações e os jogadores mais tryhard vão decorar onde cada uma coisa nasce em cada variação e essa vai ser a vantagem competitiva deles. O que é justo, até porque um bom teto de habilidade é sempre saudável para o jogo. Porém, dá para combater esse problema adicionando mais RNG nos mapas. Eu sei que a RNG é um vilão grande, mas nesse caso ele ajuda, pois seria mais difícil de decorar tudo e assim você poderia sinalizar melhor onde fica cada saída sem o medo de perder o teto de habilidade. Você beneficiaria o jogador que decorou todas as 20 variações e ainda deixaria o jogo intuitivo para o casual. Olha, eu vou te dar um exemplo. No DBD, a gente tem letreiros acima do mapa que vão levando até a saída dele e olha que lá nem precisa disso. Porém, num jogo com mapa em formato de labirinto, pode ser bem beneficial colocar algumas sinalizações pequenas até a saída, caso não, queira só adicionar um destaque a ela. Se eu não me engano, os jogadores que estão na saída, eles ficam em destaque, o que já ajuda, mas quando você abre a saída, eu não acho que tem nada que indique claramente onde é o portão e mudar isso ajudaria bastante o jogo a alcançar um público mais casual. Outra coisa que me preocupa no game é a mesma coisa que faz ele ser único, a sua simetria de 3x4. Várias situações singulares acontecem através dessas interações, porém o jogador mais casual, ele vai se frustrar caso ele seja sanduichado por 3 killers, ou caso ele sofra um stunlock, ou caso ele seja lupado eternamente. Mesmo ele estando de killer, você ficaria de cara ao ver o que é possível de fazer com os abigobais dos canibais. O jogador casual, ele pode não gostar disso e a gun media pode acabar se sentindo obrigada a adicionar um sistema de matchmaking de habilidade, o temível SBMM. Dessa forma, em teoria o casual seria protegido, pois jogaria mais contra pessoas da sua habilidade, mas a verdade é que dependendo da força do SBMM, corre o risco de todo mundo se lascar. Calma que eu explico, jablauzinho. Geralmente o casual, ele vai apanhar até contra outros casuais que são um pouquinho mais habilidosos que ele, então é meio que impossível proteger esse cara, a não ser que ele jogue contra bots. Mas aonde é que eu quero chegar? Existem mudanças que a gun media pode fazer pro jogo ficar mais intuitivo e bem receptivo ao público casual. Como também é muito importante dosar isso para não alienar o seu público mais hardcore, digamos assim. Adicionar sinalizações nas saídas, deixar mais claro a função de cada item e dar objetivos claros pros dois lados, são mudanças boas que devem ser feitas. Além de alguns balanceamentos de hitbox pro killer não ser tão feito de bobo assim, mas quando o assunto é SBMM, eu pessoalmente preferia que o jogo tivesse um matchmake menos rígido. Pois quem já jogou vários jogos com esse sistema, sabe que ele não resolve tantos problemas quanto dizem. Dito isso, eu tô viciado no Texas Chancel Massacre, e eu já tô com sintomas de abstinência desde que o beta fechou. O jogo tá incrivelmente divertido, e é exatamente o que o gênero precisa. Vamos ver como a gun media ajusta pro próximo beta, e ver se o público casual se acostuma bem ao jogo. Eu tenho grandes esperanças. Saca só a resposta do criador do jogo ao meu vídeo que eu nem postei ainda. O cara é um gênio, mané. Fui calterado forte nessa, bicho. Você sabe, xablauzinho, que mudanças de balanceamento são necessárias, pois senão um lado pode amassar demais o outro, e um bom exemplo disso é o vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água, coma seus radiatais, e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.